É muito comum chegarem clientes para mim assim, a minha carteira rende pouco. Eu falo, tal, o que é pouco? Para que é o seu dinheiro? O cara não sabe responder isso. Você sabe se para o que você precisa na tua vida, o que você tem é suficiente? Você tem noção de se você porventura dobrar, triplicar essa tua rentabilidade, vai ser suficiente ou insuficiente? São questões mais profundas. As pessoas enxergam o retorno do mercado como algo milagroso, como o único agente, como a única variável que vai influenciar na vida delas. Quando, na verdade, elas não sabem nem para onde elas estão indo. Elas não sabem nem para o que é o dinheiro. Então, ela fala do investimento e gasta mais do que ganha. Ela investe de maneira errada, ela não tem noções básicas. Então, esse trabalho de você conscientizar, mesmo o investidor qualificado, não necessariamente o varejo, você trazer ele para a mesa e colocar, jogar reflexões na cabeça dele de, cara, beleza. Como é que você se relaciona com o dinheiro? Antes de eu te dizer se a tua carteira rende pouco ou muito. Antes de eu te dizer se você precisa de mais ou não precisa. Tem coisas que antecedem isso. Aonde você quer chegar? Quais são os seus planos? Você guarda dinheiro para quê? É isso.